Tenho duas perguntas. A primeira, se no caso dele é possível que ele tenha tido e mesmo sem tratamento algum ele tenha melhorado, se isso é possível acontecer, se é possível uma pessoa melhorar sem saber que teve a febre maculosa. Uma outra pergunta é do Heber de Vinhedo, nosso ouvinte, que está questionando se existe alguma medicação preventiva para febre ou repelente para as pessoas que obrigatoriamente trabalham em áreas de risco, como por exemplo, trabalhadores que fazem manutenção de áreas verdes nos municípios. Bom, em relação à questão de febre maculosa com evolução benigna, acho que é importante mencionar que nós temos duas febres maculosas no estado de São Paulo, uma que ocorre na região de Mata Atlântica e essa tende a ter evoluções muito benignas, mesmo em pacientes não tratados e, infelizmente, na nossa região é a febre maculosa causada pela riquete-ariquete e é essa que se associa a essas elevadas taxas de letalidade. Do ponto de vista médico, científico, epidemiológico, nós sabemos que a febre maculosa que ocorre na nossa região, praticamente invariavelmente, obviamente que eu faço a ressalva de que a gente não está falando de uma ciência exata, medicina não é ciência exata, biologia não é uma ciência exata, os casos que nós temos confirmados foram casos brandos que foram tratados. Casos brandos não tratados, à luz do nosso conhecimento atual, nós não temos essa identificação. Obviamente que houve uma exposição num local de surto, ele teve sintomas compatíveis com a doença e, por isso, está sendo investigado como febre maculosa. Ao nosso ver, do ponto de vista médico e epidemiológico, teria sido um caso bastante inusitado, mas que ainda depende da confirmação laboratorial. Em relação às questões de uso de medicamentos profiláticos, eu acho que isso é extremamente importante, na medida que não há profilaxia com antibióticos, ou seja, você tomar o antibiótico antes de ir para essas áreas ou, eventualmente, ter frequentado áreas de risco e assumir utilizar o antibiótico profilaticamente. O que nós falamos e orientamos é que mesmo pessoas que foram picadas por carrapato em áreas sabidamente de transmissão ou não, devem ficar atentas para o surgimento de sinais e sintomas sugestivos da doença, ou seja, febre, dor de cabeça, dor no corpo, num período de até 14 dias após aquela exposição. O grande desafio são pessoas que residem nessas áreas, pessoas que trabalham diariamente nessas áreas e, por conta disso, não se tem um período de incubação, ou seja, todo dia é um dia potencial de exposição. Então, os 14 dias deixam de valer. Para essa população, são as ações de orientação acerca de proteção individual. A gente sempre diz que roupas cumpridas diminuem a exposição corporal. Existem alguns repelentes específicos que podem, eventualmente, minimizar o risco de parasitismo, mas não são totalmente eficazes. Mas o que a gente sempre orienta é a questão da possível retirada precoce de carrapatos que possam estar aderidos ao corpo. Isso com banho, usando bucha vegetal, fazendo a inspeção no corpo visual e retirando precocemente de uma maneira cuidadosa, preferencialmente com uma pinça ou carrapato. E, obviamente, trazer para essas pessoas que vivem, residem todos os dias, que elas estão sujeitas diariamente ao risco de parasitismo. E, por conta disso, elas precisam carregar para a vida toda, pelo menos enquanto estiverem nessas áreas, que sempre que tiverem febre, dor de cabeça, dor no corpo, manchas vermelhas no corpo, procurem atendimento médico, não só referindo os sintomas, mas referindo que trabalham, que vivem, que residem nessas áreas. Doutor Rodrigo Andirame, eu sei que o senhor tem, além da Prefeitura de Campinas, outros postos de trabalho médico, pesquisas e serviços...